Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra forrar as minhas bolsas de crochê. Todas elas eu sigo o mesmo padrão. Então, aqui, ó, eu forrei essa aqui, coloquei o forro laranja no fundo, mas o forro você pode colocar na cor que você quiser. Ó como que fica por dentro. Tem opção de você fazer sem bolso ou com bolsinho aqui dentro. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou forrar essa aqui, que essa eu já tenho a videoaula dela também no canal. Começo da seguinte forma. Arrumo certinho ela assim, ó. Venho com a fita métrica e meço o fundo certinho. Aqui, no caso, a minha deu 24 centímetros. Aí, eu venho com o tecido. O tecido, você pode escolher o tecido da sua preferência, tá? Aí, você vai medir o seu tecido, que nem o meu aqui, no caso, eu já medi, cortei. Você mediu, ó. Aí, você dobra o meio. Então, você vai cortar, né? Que nem aqui, ó, 24 centímetros, você vai dividir em duas. E aqui, você vai costurar. Fecha a costura aqui e aqui. Como o meu aqui, o fundo, não precisa, que já tenha essa parte aqui, ó, fechada, não precisa costurar. Mas, se no caso, você pegar duas partes abertas, aí você vai descer, vai atravessar aqui e subir a costura. Aqui em cima, ó, a gente vai... A hora que for costurar, a gente vai dobrar a beiradinha assim, ó, e vai prender. Então, aqui, você não precisa costurar. Aqui, no caso, vai ser sem bolso. Se você for querer bolso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir... E vai ter uma peça menor, um pedacinho menor, ó. Esse aqui vai ser, por exemplo, o meu bolsinho. O meu bolsinho ficou medindo para o tamanho da minha bolsa 12 centímetros e meio, tá? Aí, aqui, eu vou costurar. Vou fazer a dobrinha no começo aqui em cima. E vou passar uma costura aqui. Depois que eu passei a costura, aí eu venho, coloco assim, ó, no forro da bolsa e vou começar a prender. Desço costurando aqui o fundo e subo costurando esse lado. Aí, aqui, vai ficar abertinho. Você vai costurar essa parte para o lado de dentro, ó, tá? Costurou o seu bolsinho, aí você vai fazer o que eu te disse, tá? Se você for querer com o bolso, tá? Depois que você costurou o bolsinho, aí você faz aquilo que eu te falei. Você desce costurando e fecha a sua bolsa. Tanto tudo pronto, aí agora é a hora da gente prender, né? Fazer a costura na nossa bolsa. Aqui, ó, eu já tenho a minha peça costurada, ó. Eu costurei a minha na mão mesmo. Mas, se você tiver máquina ou tiver uma costureira próxima aonde você mora, você pode pedir para uma costureira fazer isso pra você. Depois de ter feito o forro, aí eu venho com a bolsa. Vou abrir os lados que eu tenho o botão. Venho com o forro e coloco dentro da minha bolsa, ó. Coloco, arrumo certinho. A costura sempre vai ficar nas laterais, ó, dos lados. E o meu bolsinho, ó... Deixa eu desvirar o que é errado, desculpa. E o meu bolsinho fica para o lado de dentro, ó, tá? Aqui está a costura e o bolsinho. Aí, aqui, ó... Alfinetinho aqui, vou colocar outro do outro lado. Só pra firmar, pra nosso forro não sair a hora que a gente estiver costurando, tá? Ó. Coloquei. Aí, eu venho com uma agulha de costura normal. Ó, a minha, repare que é fina. Coloquei fio duplo aqui. E começo a minha costura. Dobro a beiradinha, como eu falei pra vocês, ó. E aí, eu venho onde eu tenho a primeira carreira da minha bolsa. Aqui não vai dar pra vocês ver muito bem, porque eu estou fazendo no peludinho. Mas aqui, ó, passa a minha primeira carreira. No fio de malha vai ser muito mais fácil de você conseguir visualizar. Coloco a agulha no forro, puxo o fio e venho já fazendo a costura, ó. Minha costura é bem simples, tá? Bem básica. Agora, qualquer pessoa consegue fazer essa costura. Ó. E aqui, eu sigo costurando, ó. Aqui, já pra fazer numa máquina de costura, já não fica legal, tá? O correto é você fazer a costura na mão mesmo. E assim, eu sigo fazendo a minha costura por toda a volta da minha bolsa. Ó. Vou ajeitando, depois eu volto tirando todos esses fiozinhos peludinho que ficou preso aqui. Como eu falei, na malha você já não tem mais esse problema. Então, ó. Vou acabar de costurar esse lado. Vou vir no lado aqui. Venho à frente e finalizo toda a volta. Prontinho, finalizei a minha costura, ó. Fiz toda a volta. Agora, eu arrumo o meu forro, ó. E olha só como que ficou. E aqui, nós temos o bolsinho como uma parte que já dá pra ajudar pra colocar coisas menores aqui dentro. Agora, eu fecho a minha bolsa. E está pronta a nossa bolsa com forro. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que você for fazer uma bolsa de crochê ou uma bolsa com barbante ou fio de malha, é só você utilizar essa tecna, essa tecna que para o seu forro. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez. Um beijão e até a próxima aula!